23 processo 48.500.48.97.2012.88 Recurso administrativo interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, da CPFL Paulista em face do AI 321-TN 1879-2009, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento das metas dos indicadores coletivos de continuidade de DEC e FEC relativas ao ano de 2008. O diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofino. Em 8 de maio de 2009, a SESP emitiu o TN 1879, dada a constatação da transgressão dos indicadores DEC e FEC pela CPFL Paulista em 7 de seus 48 conjuntos. Em 29 de maio de 2009, a concessionária apresentou sua manifestação às constatações e não conformidade identificadas no citado termo de notificação. Em 6 de janeiro de 2011, a SESP lavou o alto de infração 321, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 512.706,00, pelas transgressões verificadas, a qual representa 0,0082% do faturamento anual da empresa. Em 26 de janeiro de 2011, a CPFL Paulista interpôs recursos em faça do referido ao alto de infração, requerendo, entre outros, a desconsideração das penalidades aplicadas e a desconstituição do alto de infração, ou a conversão da penalidade acrescida de 20% em execução de investimentos adicionais aos planos normais e sobrecidas pela concessionária. Em 27 de agosto de 2012, a diretoria da SESP, no exercício de juízo de reconsideração, decidiu não dar provimento ao recurso da distribuidora e encaminhou o processo anel para análise de julgamento em instância superior. Em 29 de novembro de 2012, a CPFL Paulista protocolou alegações complementares em relação ao presente processo. E em 22 de janeiro de 2013, a SFE recomandou conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se a penalidade aplicada. É o relatório. Procuradoria. Não houve pedido parecido. Em seu recurso, a CPFL Paulista apresenta as principais causas motivadoras que influenciaram a apuração de seus indicadores de continuidade em 2008, quais sejam situações de emergência, causas não gerenciáveis, problemas em transformador e desligamentos programados, tanto na distribuição como na transmissão. Cabe esclarecer que, em 2008, estava vigente a Resolução 24, de 27 de janeiro de 2000, que, de fato, incluía entre as situações passíveis de expulgas, interrupções em situação de emergência, caracterizadas como aquelas motivadas por caso fortuito ou de força maior, a serem comprovadas documentalmente pela concessionária de distribuição. Entretanto, a concessionária não apresentou qualquer documento que comprovasse resistência de caso fortuito ou força maior para nenhuma das interrupções elencadas em seu recurso. Nesse mesmo sentido, as solicitações de expulgo por causas não gerenciáveis, como pássaros queimadas e pipas, por exemplo, foram apresentadas sem a devida e adequada comprovação documental. Conforme a análise da SFE, para uma parte das interrupções apresentadas, a distribuidora parece não distinguir adequadamente o conceito de interrupções ocorridas em dia crítico daqueles ocasionados por motivo de situação de emergência. Não há que se confundir tais conceitos, uma vez que a situação de emergência está associada à existência de caso fortuito ou força maior, enquanto o dia crítico está relacionado ao número de atendimento realizado pelas equipes de manutenção das concessionárias. Ademais, o conceito de dia crítico só começou a ser feito com expulgo na contabilização, ter efeito dos indicadores de continuidade, com a publicação da resolução normativa 345 de 2008, e não se aplicando ao presente caso. Lembro que há diversos precedentes já deliberados por essa diretoria, onde se refutou a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benéfica, em que se pleiteava o expulgo de interrupções ocorridas em dias críticos, e com o amparo na resolução normativa 345. Finalmente, a concessionária solicita ainda expulgo de interrupções causadas por falha interna de transformador e por manutenção programada, para o que não há previsão regulamentar para esse expulgo. Assim, em que se pese os bons níveis dos indicadores globais de continuidade da CPFL paulista, as irregularidades foram devidamente caracterizadas, devendo ser mantida a multa aplicada pelo autoinflação nº 321, o qual, conforme a nasce da SFE, está de acordo com a legislação em vigor, estando a dosimetria utilizada pela Arcesp, aderente aos procedimentos adotados pela própria ANEL. A concessionária solicitou ainda a conversão da penalidade acrescida de 20% em execução de investimentos adicionais aos planos normais estabelecidos pela concessionária. Tal situação, apesar de não ter sido colocada de forma explícita, refere-se à possibilidade de celebração de TAC, alternativamente, à imposição de penalidade. Entretanto, não consta do processo qualquer menção ao necessário plano de obras e investimentos ou qualquer outro documento que permita a análise do pleito da CPFL paulista, o qual, assim, não se encontra em condições de ser analisado. Então, do exposto que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CPFL paulista, em face do alto de inflação 321-TN-1879-2009, lavrado pela Arcesp, mantendo a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 512.706,00, em decorrência de transgressões dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC no ano de 2008. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela CPFL paulista, fatos de infração 321-2009, lavrado pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo, Arcesp, mantendo a multa no valor de R$ 512.706,00, decorrente da transgressão dos indicadores de continuidade coletivos DEC e FEC no ano de 2008.